Nossa equipe conversou hoje de manhã com a mulher que teve o namorado assassinado no último fim de semana na saída de um baile aqui na cidade de Blumenau. O suspeito do crime, ex-companheiro dela, que tinha se apresentado à polícia nesta semana, foi encontrado morto na tarde de ontem. O homem foi encontrado morto dentro desta agropecuária em que era dono. A polícia não descarta a hipótese de um suicídio. Gilmar Quintino dos Santos, de 52 anos, tinha se apresentado na delegacia nesta semana, onde confessou ter matado por legítima defesa Marcos Antônio Borges, de 46 anos, assassinado com golpes de faca. Ele era atual namorado desta mulher, que prefere não mostrar o rosto. Ela também era ex-companheira de Gilmar, do qual estava separada há cerca de um ano. Eu nunca me senti uma ameaça para o Gilmar, nunca. Porque não era a mim que ele ameaçava. Eu nunca fui ameaçada por ele. Mas sim, ele ameaçava as outras pessoas e ele era ameaçado pelos outros, não por mim. A mulher conta que no dia do crime, ela e Marcos, o atual namorado, saíram para dançar em um salão de baile, no bairro Fortaleza, em Blumenau, como faziam de costume. Só que, chegando lá, acabaram encontrando Gilmar, ex-companheiro dela. Ela não viu uma briga, uma discussão entre os dois. Quando notou, Marcos tinha sido esfaqueado no estacionamento. Ela mesmo colocou o companheiro no carro e o trouxe até aqui, a este quartel do corpo de bombeiros. Ele recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos. Marcos morreu, horas depois, em um hospital da cidade. Chegou buzinando, gritando, pedindo ajuda, né? No que a gente prontamente aí se manifestou, abrindo o portão. E aí verificou-se que ele tinha bastante sangramento, né? Foi um ferimento na artéria braquial. Estava sangrando muito. A vítima já chegou inconsciente aqui, até nós aqui. A mulher se mostra inconsolada diante das duas mortes. Ela ressalta que não teve culpa de nada e que fez de tudo para que nenhuma tragédia pudesse acontecer. Eu que ajudei esse homem, por isso eu não estou me culpando de nada, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi. Ninguém pode me julgar por nada, eu não me sinto culpada porque eu não sou culpada disso. Eu não sou. Eu não fiz nada para que isso acontecesse, eu sempre evitei sim. Por isso ninguém pode me julgar se todo mundo soubesse a pessoa que eu sou, a minha vida, a minha dignidade, o quanto eu ajudo as outras pessoas, ninguém poderia estar me julgando nas redes sociais como se eu fosse assassina agora.